Olá pessoal, aqui é Luiz Carlos, vovô Luiz do TikTok. Estou muito feliz, amigos. Fui matéria do Jornal de Valinhos no dia de hoje. Estou muito, muito feliz. Eu agradeço a todos vocês, pessoal. Vocês nem imaginam a felicidade que estão sentindo. Passo na rua, estão até me chamando para tirar foto, amigos. Vocês fizeram a matéria aqui, pessoal. Vocês nem imaginam a felicidade, viu, amigos? Obrigado do fundo do coração, pessoal. Que Deus abençoe a todos, amigos. Muito obrigado, viu, amigos? Estou próximo de um M de seguidores. Quando eu atingir um M de seguidores no TikTok, eu vou pintar meu cabelo de azul na live, viu, amigos? Já estou com 885k de seguidores. E aqui no YouTube também, pessoal. Já estou com 2135k em um mês de 15 dias no YouTube. Obrigado, amigos. Quem gostou de mim, me siga aí que eu ficarei feliz, pessoal. Deus abençoe, amigos. Vocês nem imaginam a felicidade, pessoal. Sair no jornal, para mim, é uma honra, meus amigos. Graças ao carinho de cada um de vocês, pessoal. Obrigado, meus amigos. Tem até fã-clube. Obrigado do fundo do coração, amigos. Deus abençoe, viu, pessoal? Quando eu atingir um M, vou fazer uma live especial agradecendo a cada um de vocês. Vocês nem imaginam o carinho que vocês têm por mim e eu por vocês, amigos. Olha a emoção que eu estou sentindo, pessoal. Sair no jornal de Valinhos. Vocês nem imaginam, pessoal. É muita felicidade. E o pessoal do jornal de Valinhos foi muito gentil comigo, principalmente a moça Patrícia. Um amor de pessoa. Ela me recebeu tão bem e me tratou com muito carinho. O jornal de Valinhos, que Deus abençoe muito vocês, amigos. Vocês são muito talentosos e muito humildes. Que Deus continue abençoando vocês, a Patrícia. Obrigado, pessoal. Vocês nem imaginam a felicidade. Amigos, fiquei emocionado. Saiu até água do meu olho quando eu comprei o jornal na padaria e vi a minha matéria, amigos. Graças à Patrícia do jornal de Valinhos e todos vocês que estão me seguindo, pessoal. Obrigado, amigos. Que Deus continue abençoando a cada um, viu, pessoal? E a minha meta é um M de seguidores. Se Deus quiser o Papai do Céu me ajudar, um dia eu vou conseguir realizar. E meu sonho também um dia é ser verificado no TikTok. Mas estou trabalhando para isso, viu, amigos? Obrigado, pessoal, do fundo do coração. Deus abençoe. E sem palavra, amigos, estamos juntos. Tchau, pessoal. Fica com Deus e me segue lá nas redes sociais. Estamos juntos.